E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, e vamos nós nessa continuidade do estudo da obra de André Luiz na Agenda Cristã. E nós estamos no capítulo 8, que fala sobre irmãos em perigo. Mas antes disso, eu gostaria sempre de dar uma satisfação aos ouvintes, principalmente aqueles que não acompanham mais pelas mídias. Quem acompanha pelas mídias sabe da tarefa da nossa querida Berenice, lá no abrigo, direto no trabalho. Por isso, nós estávamos na possibilidade de nós gravarmos juntos. Mas como a tarefa deve continuar, tem um horário que precisa ser honrado dentro da rádio. E a utilidade também que a obra vai oferecendo a todos, estamos nós continuando, assim, sozinhos. Mas, assim, muito saudosos de Berenice. Eu creio que até o final do livro, a gente há de estar juntos para vocês matarem a saudade da vozinha dela e dessa conversa entre nós. É sempre dando essa notícia que ela está bem, está tudo bem. E a gente, só por uma questão de trabalho, de logística, que a gente não está junto nesse momento, tá bom? Então, estamos no capítulo 8, que fala sobre irmãos em perigo. E ele nos diz assim. Os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo. E a gente, às vezes, tem isso, né? Eu vou fazer assim que der. Eu vou fazer assim que puder. Hoje mesmo, eu acordei numa situação de um auxílio. E aí, é assim. Quando a gente lê uma situação dessa, assim, não dá para adiar para amanhã. Porque, de repente, amanhã pode não dar tempo de eu fazer o que eu poderia ter feito. Então, a gente, às vezes, porque eu vou assim, não, amanhã tudo bem. Mas, às vezes, esse amanhã é mais indefinição do que fixar uma data. E a gente aprende que tudo que a gente tem, um compromisso legítimo, a gente fixa a data. Na época do cheque, agora quase não tem isso, mas na época do cheque, a gente assinava a data. Mesmo quando se comprava com cheque pré-datado, que era uma relação de confiança, e que não é, mesmo assim, a data estava lá. Mas, para pagar nossas contas, nós temos uma data. Nós temos horário para refeições. Nós temos, assim, o horário para a nossa higiene. Por que não estabelecermos horário também para a questão da ajuda, dia e horário, né? E lembramos sempre, quando se fala em necessidade, em auxílio, o nosso Betinho sempre falou assim, a fome tem pressa. Ele falava isso. E aí a gente pode identificar como fome, a fome de qualquer coisa, né? A fome de compreensão, a fome de equilíbrio, a fome de bondade, né? A fome de uma informação. Tudo isso tem pressa. E a gente, às vezes, vai adiando e o serviço não acontece. Então, compreensão também não dá para adiar sempre, não. Para sempre, não. Vamos exercitar isso, né? E o amor ao próximo. Porque, senão, quando a gente vai adiando, a gente acaba se colocando em perigo. Porque a nossa segurança está no bem que se faz. Não no bem que eu pretendo fazer. Eu sei que tem gente pensando assim, ah, Deusa, mas a intenção, pois é. Mas a pura intenção não mata a fome. Às vezes, eu tenho a intenção de dar uma cesta básica. Mas a ação, naquele momento, para quem está com fome, é um pãozinho. Uma fatia de pão. Então, vamos sair dessa questão do adiamento, né? Porque, senão, a gente entra em perigo. E continua, André Luiz falar, irmãos em perigo. Os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos do campo da caridade, sem distribuir oportunidade e serviço aos outros. Eu estou lembrando agora que há um espírito... Eu não me lembro bem o nome, não. Eu não sei se era doutor Inácio. Um desses espíritos, o doutor Inácio Ferreira, que falava, né? A criatura tem todas as chaves do centro. E não é só a chave para abrir e fechar, porque chega cedo, não. É o dono do trabalho, é o dono do centro. Então, a criatura acaba fazendo o quê? Não agregando. Não agregando. Ele fica sozinho. Por quê? Para agregar, ele vai ter que ouvir o outro. Ele vai ter que aceitar sugestões. Ele vai ter que analisar sugestões. E isso dá muito trabalho. Muitas vezes, dá mais trabalho do que a execução da tarefa em si. Então, distribuir oportunidade e serviço é uma grande bênção. E a gente vê que a nossa rádio em janeiro faz isso, gente. Nós temos companheiros competentíssimos, maravilhosos, que poderiam ocupar os horários todos, vamos dizer assim, com toda certeza. Mas, de repente, o trabalho é distribuído. E aí vamos entrando, vamos fazendo. E isso vai dando uma diversidade. Ao longo do tempo, a gente vai aprendendo a fazer melhor. E este é o objetivo da lei de Deus. Este é o objetivo da vida. Então, dar oportunidade para que o outro faça. E aí alguém fala assim, ah, mas o outro não vai fazer tão bem quanto eu. E vamos lembrar da oportunidade que o outro deu para a gente fazer. E isso, muitas vezes, até a gente vê na questão da aposentadoria. Tem gente que não se aposenta porque ouve o outro falar assim, ah, mas o que vai ser da gente? O outro não faz tão bem quanto você. Só que eu tenho que lembrar que, para eu entrar, alguém saiu. Nós que trabalhamos no serviço público, há uma coisa chamada ato de investidura. O ato de investidura é assim. Você é investido naquele cargo e aí vem. É em lugar, em substituição a, aí tem o nome da pessoa, matrícula, tudo isso. Então, alguém se aposentou e você entrou no lugar daquele alguém. É claro que aquela criatura que se aposentou, ela tem mais campo, ela tem mais competência. Ela aprendeu muito mais, ela teve muito mais oportunidade que você. Mas se ela não saísse, você não entraria. Então, às vezes, a gente conversa aí, se tem pessoas que falam assim, não, eu ainda acho que eu tenho que fazer alguma coisa. E outros, às vezes, até falam assim, eu vou ficar em casa para assistir programa de culinária. Gente, vamos dizer o seguinte, o que eu vou fazer da minha vida, o problema é meu. Eu tenho que ter estratégia e aprender isso. Agora, a questão da oportunidade para o outro fazer, isso aí é uma questão social. Social. Quantas pessoas formadas que não têm oportunidade de trabalhar porque a gente não dá vez. E aí vamos olhar também na seara espírita, né? Quantas vezes que a gente fica indefinidamente fazendo a mesma coisa sem formar uma equipe, sem passar do trabalho, sem ensinar o outro, não é? Sem, e aí assim, ensinar o outro assim, olha, eu aprendi assim. A casa funciona assim. Isso é um dever que nós temos. Mas, muitas vezes, o trabalho vai seguir para um outro campo, para um outro setor, tudo isso. E eu tenho que respeitar também isso, né? Tenho que respeitar a mudança. Que poderá ser uma mudança de progresso ou poderá ser uma mudança de perturbação. O tempo é que vai dizer, né? E se houver perturbação, não vale falar assim, está vendo? Eu avisei, não. Então, se naquele momento a gente for consultado para que as coisas voltem ao equilíbrio, é dever cristão, porque nós somos irmãos, não somos donos, nem somos chefes. A gente às vezes até brinca, ô chefinho, mas que isso seja no nível da brincadeira para quem faz e que fique no nível da brincadeira para quem ouve, para que quem está ouvindo não ache que isso aí é um cargo, um título ou coisa que o valha. E aí, ele vem colocando. Os que declaram perdoar a ofensa, mas nunca conseguem esquecer o mal. Então, é irmão de perigos. Isso aqui é uma coisa muito séria, né? Porque eu, pessoalmente, eu tenho memória. Vocês sabem que eu decoro poesia, tudo isso. E aí, quando eu leio isso assim, como é que vai ser? Mas a questão é, não é você recordar o mal. É você lembrar do fato, mas o sentimento que vem. Porque tem situações que a gente se ofendeu, chorou, se magoou. E que hoje eu lembro, até riu de mim, mas que ridícula você foi, Deusa. Que imaturidade, que criancice, hein? Então, por quê? Porque o tempo, as preces que a gente faz para perdoar, para passar por aquilo, vai funcionando de tal forma em nossa alma que aquela lembrança não tenha repercussão que teve no momento. É isso. Então, já não faz mais mal, percebemos? Não faz mais mal. É um fato que ocorreu e que está lá no passado, né? Tudo isso. Porque enquanto eu começo a ressentir, eu estou em perigo, gente, porque o ressentimento, ele vai me causar doenças. Ele vai me causar grandes danos. Então, muito cuidado com esse sentimento, né? Com esse ressentimento no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, bem-aventurado dos misericordiosos, que são misericordiosos, no item 14, é ao comentário do Espírito Simeão, em Bordô, em 1862, sobre aquela frase de Pedro. Olha só. É o item 14. E aí, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Vós lhes perdoareis não sete vezes, mas setenta vezes sete. Eis um dos ensinos de Jesus que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparar essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus deu a seus discípulos. E encontrarei sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro. Tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Olha só, gente. É esse não esquecimento da gente mesmo, quer dizer, é esse egoísmo que faz com que a gente se torne extremamente frágil aos ataques, aos maus procedimentos e às injúrias. Quando eu começo a me esquecer, e me esquecer não é me autoabandonar, não. Me esquecer é me sentir igual. É perceber que eu estou a caminho. É perceber que eu sou filho de Deus. É perceber que eu sou falível, né? Eu vou me tornar mais invulnerável, por quê? Eu não vou achar que tudo está acontecendo porque o outro não gosta de mim, porque o outro quer me atingir, porque o outro está jogando indireta. Percebemos? Eu vou seguir o fluxo normal da vida. E aí está Simeão falando, Ele, Deus, o Pai, não está sempre a te perdoar? Ele conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai essas palavras a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos erguerá. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. E de meus bem amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo por ordem daquele que do alto dos esplendores celestes olha sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há dezoito séculos. Perdoai, pois, a vossos irmãos, assim como tem de necessidade que vos perdoem. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, é um motivo a mais para ser desindulgente, porquanto o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal recebido. Não haveria nenhum mérito de desculpar os erros dos vossos irmãos se eles apenas vos tivessem feito pequenas ofensas. Espíritas, não vos esqueçais nunca de que tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não pode ser uma palavra sem valor. se vos dizeis espíritas que de fato sejais, esquecei o mal que vos tenham feito e só pensai em uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve avastar-se dele nem mesmo em pensamento, porque vós sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. e é nesse momento é que ele vem falando, André Luiz, os que declaram perdoar a ofensa, mas nunca consegue esquecer o mal. É esse pensamento que gera o sentimento que eu preciso aprender a controlar. fazer e pois, olha só, que esses pensamentos, diz o Evangelho, sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. É isso, gente. Eu posso lembrar, ah, mas naquele dia o fulano gritou, gritou, gritou. Mas por quê? E aí o tempo vai até me ensinar, muitas vezes ele gritou porque fala alto, ele gritou porque estava com uma dor, ele gritou porque ele estava com um problema que ele não sabia como resolver e eu apareci na frente e foi a válvula de escape. E percebendo, ele estava descontrolado naquela hora. Então, quando eu começo a trabalhar a compreensão, a não adiar a compreensão, vai ficar mais fácil eu não gerar um sentimento de rancor. Ele diz, Deus sabe o que está no íntimo do coração de cada um. Feliz pois, aquele que pode a cada noite adormecer dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Então, essa mensagem, ela é utilíssima. para que a gente consiga caminhar com um tanto mais de leveza. E a André, que ainda continua a nos ajudar, encerrando essa lição dizendo assim, irmãos em perigo, os que encontram o ensejo de se entediarem da vida. e o que é, meus amigos, o tédio é quando eu não tenho objetivo. E quando eu não tenho objetivo, eu começo a ver tudo igual, tudo feio, tudo obscuro, tudo, 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 porque eu não tenho um objetivo de vida. Eu não vejo um objetivo, eu falo assim, ah, mas eu não tenho um objetivo de vida. Todos nós temos esse objetivo. Bem trazido na questão 1, 3, 2 de espíritos, desculpa eu repetir, meus queridos, mas eu estou repetindo para mim, tá bom? 1, 3, 2. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Olha o que os espíritos falam. Deus impõe-lhes a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. para um é uma expiação, para outros é uma missão, porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. O que é isso, gente? Os atropelos, as questões todas, a gente vai ter que suportar. Às vezes, o tédio pode vir assim, eu não tenho o que fazer. Ter tempo é o grande patrimônio, é o grande aquisição e aí eu tenho que começar a pensar o que é que eu vou fazer do meu tempo. Como é que eu posso usar o meu tempo? Como é que eu vou preencher o meu tempo? Isso é uma tarefa, parece que não, mas uma tarefa é um exercício intelecto-moral. Intelectual porque eu vou ter que pensar imoral. Eu já tenho argumentos, eu já tenho motivos para bem aproveitar o meu tempo, para preencher aquele espaço vazio com coisas úteis para a minha evolução, para o meu progresso. Então, ele fala, porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da vida corporal. Nisto é que está a expiação. a encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar a sua parte na obra da criação. E aí, a gente pode pensar suportar, não é aguentar, é dar suporte, porque ele continua a dizer assim, é para executá-la, quer dizer, é para executar a parte que nos compete, que em cada mundo, ele, o espírito, toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para aí executar daquele ponto de vista as ordens de Deus, de tal forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E aí, tem gente que fala assim, mas eu não posso fazer nada. Olha só, gente, calar uma reclamação é um grande trabalho, é uma grande tarefa. Não jogar lixo no chão é uma grande tarefa. Ouvir alguém angustiado é uma grande tarefa. Ensinar aquilo que eu descobri, que eu sei, é uma grande tarefa. Então, percebemos, como na vida tudo é solidário, cada um de nós tem uma parte. A questão é que, muitas vezes, eu coloco o foco, eu faço projeções. eu acho que tem que ser isso ou aquilo de acordo com o meu capricho e quase sempre é isso ou aquilo que eu não tenho condições de fazer. Mas vamos perceber, o que é que nesta reencarnação eu tenho como suporte, eu tenho como condições. E aí, eu vou ver a ferramenta que eu tenho, eu vou ver o que é que eu faço, o que é que eu posso fazer com aquilo. Existem alguns sites de culinária, desculpa eu falar de coisas assim simples, meus amigos, que falam assim, o que é que você tem em casa hoje? E aí, a pessoa marca lá o que é que ela tem. Ah, tenho abobrinha, tenho sal, tenho óleo, tenho isso, a pessoa vai marcando lá o que tem. E aí, dentro daquilo, eles sugerem uma receita criativa dentro daquilo, quer dizer, aquilo que eu faria. É, abobrinha, eu vou cozinhar uma abobrinha, vou botar um azeitinho e ficar assim mesmo, um salzinho. Eles sugerem receitas dentro daquilo que você tem dentro de casa. Pra quê? Pra você não ter a desculpa assim, ah, mas eu não faço porque eu não tenho. E a gente, muitas vezes, na tarefa da vida, a nossa visão é esta. Eu não vou fazer porque eu não tenho condições. Se eu tivesse a vida de fulano, se eu tivesse o dinheiro de fulano, se eu tivesse a cultura de fulano, se eu tivesse o cargo de fulano, ah, como é que eu posso fazer alguma coisa que eu não tenho o cargo? Se eu tivesse o cargo de fulano, eu estaria fazendo. E aí não é isso. Deus é mais sábio do que qualquer culinarista. então ele nos dá com certeza, todos os instrumentos apropriados para que a gente possa realizar o melhor possível. Então, queridos, não nos esqueçamos desta responsabilidade e dessa possibilidade. E aí, quem aproveita aquilo que tem em mãos, não vai ter tempo de se entediar da vida, né? E quando a gente encontrar alguém que tem tempo de se entediar da vida, vejamos esse irmão em perigo e ofereçamos a prece e quem sabe até um convite. Um convite para fazer alguma coisa. Um convite para tomar um cafezinho. Um convite para assistir um filme. Ah, mas agora a gente não está podendo sair. Assiste em casa mesmo. Aquele até que não tem que alugar, barato, mas que é interessante. E após aquele filme, vamos conversar via telefone que a gente tiver. Vamos conversar. Ih, você gostou? O que você achou daquele personagem? Como é que foi? Para trazer um espaço mental, um alinhamento mental. Porque muitas vezes, amigos espirituais que não gostam de nós, nossos obsessores, que não querem o nosso progresso, jogam, sugerem um movimento de tédio pela vida para que a gente se sinta inútil. E aí, a partir desse movimento de inutilidade, de não tenho nada para fazer, que a vida não vale a pena, a gente vai desistindo e vai desvalorizando esse grande presente que o Pai nos deu, que é a própria vida. Esta grande possibilidade que todos nós temos, que é existir. Pensemos nisso, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras